É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito Mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chamar de pai Na igrejinha eu me chamar de pai E como fica aqui em mim? Se eu vou lá no sapo me chamar de pai Na igrejinha eu 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 me chamar de pai O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? She's got a body like a ghosting She likes to keep the party going She's got a body like a ghosting I want that body baby show me She's got a body like a ghosting She likes to keep the body going These rumors got me feeling lonely I want that body baby show me 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.